E aí, Gibi Maníacos, tudo jóia? Hoje nós vamos falar de um universo totalmente diferente, que eu sou apaixonado, Star Wars! E hoje estou em mãos com Obi-Wan e Anakin, mais uma história do treinamento do nosso futuro Darth Vader. Quer descobrir todos os segredos e mistérios desta edição? Então fica comigo, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal e bora pra vinheta! Esse vídeo é um oferecimento de Geek Otaku, o maior acervo de produtos nerd da região. Confira nosso site para mais informações. E aí, Gibi Maníacos, tudo jóia? Aqui é o Wilmer, lemos e estamos de volta para mais um vídeo de detalhes, onde a gente vai falar um pouquinho das edições, do que está chegando na Gibi Maníacos. E hoje é um vídeo diferente, dá uma olhadinha, Star Wars, Obi-Wan e Anakin. Galera, sou super fã de Star Wars, para quem não sabe. E a Gibi Maníacos não é só mangás, né pessoal? Claro que o foco é em mangás, mas trazemos HQs e livros focados nesse universo geek aí. Então, hoje eu decidi trazer esta edição de Star Wars. Então vamos lá, eu vou abrir pela primeira vez, fazer um box, mesma pegada, tá pessoal? E vamos desvendar um pouquinho. Se você curte Star Wars, tá aí ó, uma boa pegada. Vamos lá? Ho, ho, ho! Abrindo aqui pela primeira vez. Galera, Star Wars, Obi-Wan e Anakin. Essa história é canônica, tá? Dentro do universo de Star Wars aí. Tá bom? Então, esse aqui é um volume único, na realidade, ele é a compilação de cinco volumes, cinco edições. Foi lançada nos Estados Unidos, né? Obi-Wan e Anakin como uma minissérie em cinco partes. E esta edição que está aqui em mãos, ela já compila os cinco volumes, as cinco edições em uma só. Tá? Lançada pela editora Panini Comics. Tá aqui. Então vamos lá. O que que acontece, né? Essa história se passa, pessoal, entre os filmes 1, que é a ameaça fantasma, e o 2, que é o ataque dos clones aí, pra quem conhece essa cronologia de Star Wars. Então vamos lá? Confronto com o lado sombrio. Essa edição é 18,90, tá? Na Panini. Ela já tem um tempinho que ela foi lançada. Então, e tô chegando aqui novinha pra vocês na Gibi Mania. Aqui na capa é o Obi-Wan. Olha só que legal o sabre de luz dele. E aqui é o Anakin, né, pessoal? O seu jovem adolescente Anakin. Pra quem conhece um pouquinho da história, o ameaça fantasma. O Anakin era criança, né? Que ela percebeu pela primeira vez. Aquele jovem com poder pra força. E aí, o mestre do Obi-Wan, né? Que era o... como é que é o nome dele mesmo? Kim Gon-jin. Isso. É o mestre do Obi-Wan. Ele morreu e pediu ao Obi-Wan que cuidasse e treinasse do Anakin. E ele aceitou esse compromisso. O Obi-Wan se tornou mestre após esse filme. E aí, depois do filme 1, passa-se vários anos. E é onde, dentro desses anos, acontece essa história. Ou seja, no meio do treinamento do Anakin, né? Vocês sabem que o Anakin futuramente será o Darth Vader, né, galera? Então, vamos lá. Vamos ler aqui a sinopse bem rapidinho. Antes de se tornarem heróis nas guerras clônicas. Ou seja, antes do filme 2, onde Anakin e Obi-Wan foram heróis aí. Antes de sua trágica batalha em Mustafar. Vocês sabem que a batalha de Mustafar foi a história. Foi a luta do Anakin com o Obi-Wan. Logo que ele se torna o Darth Vader, né? O Obi-Wan derrota o Anakin e deixa ele lá na lava. Aí, ele vira o Imperador Palpatine, né? Que a gente sabe que transforma o Anakin em o Darth Vader. Que é onde inicia os filmes 4, 5 e 6. Décadas antes do seu confronto final na Estrela da Morte. Isso aqui ele tá falando do último filme, tá, pessoal? Do filme 6, onde o Darth Vader luta contra seu filho Luke Skywalker, né? Então, o que acontece? O Anakin, antes de todas essas histórias fantásticas que a gente conhece em Star Wars, antes de tudo isso, antes da guerra clônica, está aqui, eles eram mestres Obi-Wan, Kenobi e seu jovem padawan Anakin Skywalker. Então, antes de tudo que aconteceu em Star Wars, o jovem Anakin, o jovem Obi-Wan, já mestre, tá? Se passa essa história aí, ó. Esse volume tem 112 páginas e reúne as edições 1 a 5 de Star Wars, Obi-Wan e Anakin. Legal demais. Vamos folhear aí, pra gente ver um pouquinho dos traços. Olha só. Bem bacana, que replica a arte da capa. Vamos abrir o olho. Olha que legal, galera. Sob o mar de Celadon, o mundo que havia sido, ó. Tudo destruído. Bem legal. Aqui já mostra um Obi-Wan experiente, mais jovem ainda. E o jovem adolescente Anakin Skywalker, que já tem aqui um poder pra força bem grande, né, pessoal? Então, olha aí. Mostra um pouco do treinamento do Anakin, né? O Obi-Wan agora é seu mestre. O Anakin é o padawan. Então, bem bacana. Com certeza, os Jedi impressionados com o seu aptidão, a força, tá? Que o Anakin já tinha mesmo quando jovem. Então, tá aí, ó. Os traços são muito bonitos, tá, pessoal? Bem desenhado. Curti demais. Adorei. Vamos dar uma adiantada aqui, ó. Muito bom mesmo. Olha só. Aqui, ó. Então, vamos lá. O que que foca essa história? Ó, gostei demais. Essa história, o que que é o principal? Ela é canônica, né, pessoal? Então, isso aqui faz uma diferença no mundo de Star Wars. Fala bastante do treinamento, claro, do Anakin com o mestre Obi-Wan, né? É... Fala um pouco também de como se aproximou do Imperador Palpatine. Olha aqui, olha o Palpatine aqui, né? Como o Anakin aproximou do Palpatine, tá? E teve os primeiros laços com ele, que não mostra muito nos filmes, né? E é nessa história também, o Anakin bem jovem, ele já começou a duvidar das ações, olha que legal, das ações do Conselho Jedi, né? Será que os Jedi estão certos? Será que essa forma do Conselho Jedi agir é correta? E a gente sabe no que... Olha que massa. Muito bem desenhado, tá? E a gente sabe no que que isso vai dar, né, pessoal? O Anakin vai se rebelar mesmo. O Palpatine vai influenciá-lo e vai se rebelar para o lado negro da força se tornando Darth Vader. Beleza? E nessa história, para fechar aqui esse vídeo, tá? Nessa história, o Obi-Wan, né, mostra que ele está determinado a honrar o desejo do seu mestre, Kim Gon-jin, que morreu no filme 1, tá? Que é treinar o Anakin no caminho Jedi. Independente de qualquer situação. Se ele precisasse sair do Conselho Jedi para cumprir esse treinamento e guiar o Anakin, ele o faria, e ele deixa claro nesse volume que ele o faria, porque foi o desejo do seu mestre, Kim Gon-jin. Beleza? Muito bacana. Galera, sou fã de Star Wars, vou ler detalhadamente essa edição, já conheço um pouco da história, mas não cheguei a ler detalhadamente. Muito gostei do traço demais, curti. Essa aqui vai para a minha coleção. Se algum de vocês quiserem fazer pedido, jibmania.ketch.site, lá tem várias edições de Star Wars, entre outras, e você tem meu WhatsApp lá, onde você pode mandar mensagem diretamente, que a gente faz encomenda. Então tá aí, universo carônico de Star Wars com Obi-Wan e Anakin da Panini Comics. Galera, muito obrigado, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal e valeu! Fui! Que a força esteja com você!